Olá, bom dia pra você e bem-vindos a mais uma edição do programa 5 Watt, o telejornal de negócios do Sindicato do Comércio Varejista. Confira os destaques que você vai ver na edição de hoje. Montanhas perfumadas, empresária posta no cultivo da lavanda para a fabricação de cosméticos e até temperos. Lanchonete móvel, hamburgueiro de Pindamonhangaba substitui trailer por ônibus personalizado. As vendas já triplicaram depois do novo projeto. Cultura saborosa, proprietário de restaurante de Cunha mistura habilidades artísticas com a culinária contemporânea. Inspirado nos desenhos indígenas, artesã aposta no tingimento do algodão cru para fazer artesanato. De olho nos clientes, artista plástica de Itauaté realiza trabalhos com biscuit baseados em fisionomias. De olho no peixe, criação de truta é atrativo turístico em São Bento do Sapucaí. Uma empresária de São Paulo decidiu apostar na plantação e cultivo da lavanda aqui no Vale do Paraíba. A produção desta flor perfumada, além de colorir as montanhas da cidade de Cunha e atrair os turistas para o local, também está sendo usada na fabricação de cosméticos e até temperos. No alto do morro, elas formam uma paisagem exuberante. São 14 mil pés de lavanda. A plantação começou em 2012 com apenas meia dúzia de mudas. A ideia foi de Fernanda. Eu tinha uma casinha aqui em Cunha, nessa região aqui, de lazer de final de semana e tinha a possibilidade de comprar esse sítio onde nós estamos. Agora, eu sou uma pessoa da cidade, sou uma pessoa urbana, moro em São Paulo, minha vida toda foi sempre na cidade. E quando eu pensei em comprar o sítio, eu achava muito interessante porque eu gostava muito do lugar. Mas eu pensava, o que eu vou fazer com o sítio, né? E aí comecei a analisar a região, me ocorreu uma certa semelhança dessa região com a região da Provence, na França, que eu conheci e gostava muito. Eu falei, acho que essa região se adaptaria bem para a plantação de lavanda. O local para o cultivo foi escolhido porque a lavanda gosta de altitudes, pelo menos mil metros, com vento, solo árido e estações do ano bem definidas. Tudo o que Cunha oferece. O município possui características parecidas com as cidades do sul da França, que abrigam os lavandários mais famosos do mundo. Aqui em Cunha, nós temos uma condição bastante favorável para as lavandas de modo geral e em especial para essa que a gente produz aqui, que é a lavandula dentata, que é uma lavanda de origem mediterrânea, do sul da Europa, daquela região da Espanha, da Sicília, do norte da África, que são já regiões mais quentes, né? De clima mais temperado. E a altitude boa para uma lavanda é em torno de mil metros de altura. Então, nós estamos aqui em Cunha a 1.200 metros. Então, nós temos uma condição climática bastante favorável. As lavandas colhidas são levadas para este destilador, para que o óleo possa ser extraído. José Carlos é o responsável pelo processo, que leva cerca de duas horas para ser finalizado. Por mês, são produzidos seis litros da mais pura essência da lavanda. Tem que colher ela em dia de sol, no horário das sete da manhã até as onze, no máximo, e deixar dois dias descansando para dar rendimento no óleo de essência. E não pode estar molhado, tem que estar sempre seco. Além do óleo, o vapor que sai do destilador também é aproveitado. Ele dá origem ao hidrolato, que serve de inseticida natural para a própria plantação da lavanda. Além do óleo essencial que é vendido aqui no lavandário, a marca desenvolveu uma linha de cosméticos. O óleo que é extraído é levado em um laboratório terceirizado, onde se transformam em produtos para a casa e para o corpo. Quando eu resolvi fazer a produção de lavanda, também resolvi criar uma linha cosmética. E aí, simultaneamente ao plantio, eu contratei uma engenheira química, que começou a desenvolver umas formulações para, utilizando o nosso óleo essencial, a gente criasse uma linha de sabonetes, creme, xampus, colônia, etc., com o nosso óleo. E esse desenvolvimento vem sendo feito desde o final de 2012, e agora que a gente conseguiu, no final de 2013, é que a gente conseguiu ter alguns produtos definidos. O que nós temos hoje disponível é o aromatizador de ambiente e duas fragrâncias corporais que estão incorporadas no nosso abonete de barra. Os outros produtos estão em fase de produção. Numa empresa terceirizada, esse tipo de negócio se chama uma terceirização da produção. Então, eu desenvolvi a marca, trabalho a comunicação da marca, o nome dos produtos, a embalagem, toda a linha de produtos, defino os aromas, o tipo de produto que eu quero desenvolver, e eles apenas fabricam. E o ciclo orgânico da produção da lavanda não para por aí. A culinária também está inserida aqui. São azeites, biscoitos e até o mel. Estamos aproveitando também o pasto das flores da lavanda para as abelhas. Então, nós estamos agora conseguindo a primeira florada de mel de lavanda, que, enfim, nós conseguimos apenas 11 quilos. É uma produção ainda muito inicial, mas, provavelmente, daqui a dois, três meses, a gente vai estar com uma produção um pouco maior. Um hamburguero de Pindamonhangaba decidiu ampliar seus negócios e substituiu seu trailer. de lanches por um ônibus personalizado. A hamburgueria móvel foi projetada e desenvolvida pelo próprio dono. Ele chama a atenção de todos que passam pela rua. A ideia de transformar um ônibus em uma lanchonete foi de Roberto, que já foi motorista e há cinco anos trabalha com lanches. A ideia de fazer lanchonete no ônibus veio devido a que eu trabalhava com ônibus, que eu te falei. Eu trabalhava com ônibus, aí eu falei para a minha esposa, eu vou fazer uma lanchonete e um trailer dentro do ônibus. Aí todo mundo, minha mulher mesmo, falou assim, você é louco, vai fazer lanchonete? Eu falei, não, você vai ver, vai dar certo. Eu fiz. A hamburgueria móvel foi toda projetada e desenvolvida pelo dono, que também é serralheiro e fez questão de montar toda a estrutura da lanchonete sozinho. O investimento foi de 130 mil reais. O trabalho durou três meses. Eu trabalhava na faixa das oito, às quatro da tarde, fazendo ele, e à noite eu vinha com o trailer, eu vinha com o trailer trabalhar. Tudo foi a fabricação própria minha e é um tipo de um hobby. Eu tenho uma oficina, eu sou serraleiro, e eu tenho um galpão do lado da minha casa, projetei, desenhei, tudo. Soldar, serre, parte elétrica, vidraceiro, tapeceiro, eu fiz tudo, eu faço tudo. Pintura. A parte do meio do ônibus é o balcão de atendimento, onde os pedidos dos lanches são feitos. Atrás, ficam 23 assentos para acomodar os clientes, e tem até internet grátis. E na parte da frente, ficam as chapas. No total, seis funcionários ajudam o Roberto no preparo dos sanduíches. São 36 tipos de hambúrgueres. Apesar de ser uma lanchonete móvel e poder circular pela cidade, Roberto faz ponto aqui há seis meses. Isso tudo para não perder os seus passageiros, ou melhor, os seus clientes. E o marketing deu certo. As vendas triplicaram no antigo trailer para o novo estabelecimento. O ônibus é a isca, mas só que eu te falei para você, o lanche já era a tradição, já. O pessoal já falava do lanche. Aí eu estava com o trailer, já era um trailer moderno na época, que eu mesmo fiz o trailer que estava aqui. Aí ele foi no ponto de venda lá em cima, depois começou a cair para a minha mulher. Já está na hora de a gente mexer com algumas coisas. Aí lançamos o projeto do ônibus. A seguir você vai conhecer a história de um holandês proprietário de um restaurante de Cunha que decidiu misturar a arte com a culinária contemporânea. É depois do intervalo. No mercado de trabalho só tem um jeito de alcançar novas conquistas. Investindo em você. Faça a pós-graduação do Centro Universitário Senac. Mais de 100 cursos. Foco no empreendedorismo, vivência profissional, cursos presenciais e à distância. Um vista em novas conquistas. Ligue 0800 883 2000 ou acesse nosso site. Senac. Multiplique suas chances. Segurança é coisa séria e nós temos o melhor para o seu carro. Antes de viajar, faça um check-up gratuito na Ribeiro Pneus. Aqui você encontra excelência no atendimento, profissionais qualificados e produtos de qualidade. Pneus, amortecedores, suspensão, freios, balanceamento e alinhamento. Injeção eletrônica e serviços mecânicos. São duas lojas em Taubaté para melhor atendê-lo. Uma no Parque Doutor Barbosa de Oliveira em frente à Rodoviária Velha e outra na Avenida Faria Lima. Pensou em segurança? Pensou na Ribeiro Pneus. Uma artesã de São Bento do Sapucaí apostou no tingimento do algodão cru para fazer vários tipos de artesanato. E detalhe, todo o trabalho é inspirado nos desenhos indígenas. De figurinista e cenógrafa para artesã. Há 16 anos, Cláudia trocou a vida agitada da cidade de São Paulo pelo sossego da Serra da Mantiqueira. Hoje, ela mantém esse ateliê em São Bento do Sapucaí, onde confecciona peças únicas com tecido de algodão cru. Não foi propriamente uma ideia, não foi propriamente um planejamento de vir para cá, mas quando a gente se mudou, eu mudei com a minha família para cá, a gente não tinha aqui os recursos que a gente tinha em São Paulo, trabalho, então a gente começou a usar a experiência que eu tive, no caso de trabalhar em figurino, de cinema, de teatro, trabalhar com tecidos, trabalhar com costura, que é uma coisa também que eu faço há muito tempo, porque minha mãe costura. E aí juntei essas experiências e comecei a desenvolver esse trabalho. O primeiro passo é escolher o pigmento desejado e tingir o tecido. O processo leva cerca de 45 minutos. O sal serve como um fixador natural. Depois de retirada do fogo, o tecido vai para este tanque, para fazer a sangria. Ou seja, ele fica de molho para eliminar o excesso de tinta. A partir daí, é só esperar secar. A combinação de cores é imensa. Quando eu me vi aqui, sem esses recursos, eu falei, poxa, tingir vai ser um bom negócio, porque eu vou poder ter cores, tecidos de várias cores, das cores que eu quiser, das cores que eu puder fazer. E não vou depender da indústria, não vou depender da tendência, da moda. Eu vou inventar uma palheta de amarelos e vou fazer uma palheta de amarelos. Então é uma liberdade bem legal. Na hora de estampar, Cláudia conta com a ajuda de Tatiana. Os desenhos são feitos com carimbos montados aqui mesmo no ateliê. O processo é bem parecido com a estilogravura, mas ao invés de uma prensa, ela usa as mãos para pressionar. As estampas vão sendo encaixadas no tecido e depois recebem alguns retoques à mão. Cada peça é exclusiva e totalmente artesanal. A combinação de cores, as estampas, a textura do tecido. Aqui, todo esse trabalho é inspirado nos desenhos indígenas. Até mesmo o nome do ateliê surgiu dessa ideia. Na Cauê é um nome indígena dos índios huicholes do México, com quem a gente teve uma época. E ele quer dizer mãe terra. Uma mãe terra criativa, que faz uma transformação de uma matéria na outra. A gente achou isso muito inspirador. O preço dos produtos fariam. O mais barato custa 20 reais. E a peça mais cara pode chegar a 800 reais. Você vai conhecer agora a história de um holandês, proprietário de um restaurante em Cunha, que decidiu misturar as suas habilidades artísticas com a culinária contemporânea. Confira na reportagem. Gervin é holandês. Há 15 anos mora no Brasil, 13 deles em Cunha. E foi para a cidade da Serra da Mantiqueira que resolveu mostrar seu talento e encantar os turistas que visitam o município com a sua arte. São lustres e abajures das mais variadas cores e formas. Todas as peças são exclusivas e confeccionadas com materiais ecológicos. A cúpula, por exemplo, é feita com uma espécie de papel machê rústico. A ideia desses lustres é que a própria árvore continua no lustre. Então, o tronco vira a parte de base do lustre e a cúpula a gente quer imitar a copa. Então, eu sempre uso a parte de folhas, folhas secas, folhas estampadas nas copas, como se chama, na cúpula. E a parte de baixo vai ser o próprio tronco da árvore. Além de estarem disponíveis para venda, as artes criadas por Gavin também decoram seu próprio restaurante, um espaço temático onde une a arte com a culinária contemporânea. Inspirados pelo Et Café holandês, é a decoração que dá um toque todo especial ao espaço. As paredes são verdadeiras galerias de arte. As telas, também criadas por Gavin, dão um toque de humor a quadros famosos. Na verdade, eu tenho umas telas que eu pintei que são antigos pintores holandeses do século XVII, famosos como Rembrandt, Vermeer. E eu peguei as telas deles e reformei, ou repintei, numa cena mais moderna. Então, por exemplo, tem uma senhora que é a mãe do Rembrandt, que está lendo um livro na tela antiga. Eu pintei ela como uma cyber-vovó, olhando um tablet e o Facebook, sabe, no tablet dela. Fernando é sócio de Geve e explica que não é fácil vender a decoração do local. O Geve é mais desprendido, assim. Eu, apesar de não ser eu que pinto, tem hora que eu acho tão legal aquela peça, que fala, ah, sair daqui vai ser duro. Mas tem que ir mesmo, tem que andar. É igual filho, vai andando. E é aqui, na cozinha, onde Geve revela seu outro talento. Ele é o responsável pelos pratos. E logo dá pra perceber que o artesão também é um cozinheiro de mão cheia. Essa receita está entre os pratos mais pedidos, as tapas espanholas. São diferentes tiragostos servidos antes das refeições. Essas entradas vêm acompanhadas pela sangria, uma bebida típica, como manda a tradição espanhola. A gente faz questão de realmente deixar os pratos bonitos, bem elaborados. Eu acho que a parte de fazer comida é igual pintar. Você vai misturando as cores, texturas, como vocês virem lá. Misturando a palha com tinta, com cola, etc, etc, pra fazer um lustre, uma arte. Cozinhar, e pra mim, é a mesma coisa. Você vai misturando sal com temperos, ervas, pra fazer algum tempero na carne, no peixe. Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre banco de horas. Dr. Rinaldo, o que diz a Convenção com relação a este assunto? Alexandre, a cláusula 14 da Convenção Coletiva, ela prevê a implementação do banco de horas por parte dos empregadores. Contudo, há requisitos, como a autorização. Ou seja, somente o empresário munido da autorização fornecida por ambos os sindicatos, 5 watts e 5 comerciários, poderá implementar o banco de horas. Esse requerimento está disponível no site do 5 watts. Existem alguns requisitos, como a adesão, com lista de adesão dos empregados que irão participar do banco. Na forma de funcionamento do banco de horas, a Convenção prevê que o excesso de horas da jornada normal poderá ir para o banco de horas. Ou seja, se o empregado tem uma jornada de 6 horas, as horas que eles cederem a 6 horas irão para o banco de horas. Se tem uma jornada de 8, o que ceder a jornada poderá compor o banco de horas. Existe um limite para a concessão desse descanso, que é de 120 dias. Deve ficar atento a isso. Outra questão importante é que a não autorização dos sindicatos para a prática de banco de horas ficará sujeita a uma multa de 300 reais por empregado. Em instantes, criação de truta é atrativo turístico em São Bento do Sapucaí. Nós voltamos já! Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5Wat. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842. Uma artista plástica de Taubaté decidiu colocar em prática sua habilidade para fazer bonecos de biscuit. E o trabalho dela, inspirado em fisionomias, vem conquistando cada vez mais clientes. Aos poucos, a massa de biscuit vai ganhando forma. Os detalhes são minuciosamente estudados por Rosana. Há 13 anos, a artista plástica se dedica na confecção de peças para decoração de aniversários, casamentos e outras datas comemorativas. Eu iniciei com a festinha do meu menino, que eu queria fazer lembrancinhas. E como é ele e um primo que fazem aniversário juntos, eu com a minha prima cismamos de fazer o biscuit. E começamos e deu certo. Eu continuei e eu fiz para ele. E um amigo viu, outro viu e foram pedindo. E assim foi aumentando as encomendas. Já pensou em ter um boneco parecido com você? Além de peças para casamentos, bolos fakes e figuras temáticas, Rosana encanta com o seu trabalho inspirado em fisionomias. O trabalho é totalmente manual. A artista mostra muita habilidade na hora de formar os detalhes do rosto. Como eu já fiz modelagem na época da faculdade, e lá a gente faz, mexe um pouco assim com a fisionomia, com a anatomia. Então eu falei assim, ah, vou tentar. Só que na faculdade as peças eram grandes, agora que são pequenininhas. Então eu fui aprendendo a mexer com ela menor. Mas assim, é mais trabalhoso, mais delicado. Mas vai com paciência, vem devagar, vem com sério. Para transformar o cliente em um boneco de biscuit, Rosana analisa com bastante cuidado todos os traços da pessoa, para que a caricatura saia perfeita. As peças são feitas com base em fotografias. Eu peço várias fotos. Fotos de frente e de lado. Para poder ver os traços, tanto de frente como o perfil da pessoa. Porque a gente olha de frente, é uma coisa. E o perfil ajuda a finalizar a arte. Os bonecos demoram cerca de duas semanas para ficarem completamente secos e prontos para entrega. Normalmente, os tamanhos variam entre 13 e 15 centímetros. O valor dos personagens individuais é de R$ 80,00. Já os mais elaborados, como o topo de bolo de casamento, podem variar entre R$ 180,00 e R$ 250,00. A criação da truta virou um atrativo turístico em São Bento do Sapucaí. No ecoparque Pesque na Montanha, além de acompanhar o desenvolvimento do peixe, os visitantes podem pescá-lo e também saborear o prato. Em meio às belas paisagens da Serra da Mantiqueira, a truta encontrou o lugar ideal para se reproduzir. O local apresenta abundância de água limpa, fria e bem oxigenada. Cenário característico para o bom desenvolvimento do peixe. São 12 tanques, com uma média de 2.500 trutas cada um. A reprodução das trutas acontece uma vez por ano. O parque adquire as ovas no Horto Florestal de Campos do Jordão, em um órgão especializado em truticultura, que é um dos principais do país. A truta é um peixe extremamente delicado, extremamente exigente, no que tange a todo o processo de criação. Aqui, por algumas condições que seria muito difícil a gente controlar, com pH, temperatura da água, luminosidade, a gente começa a criação adquirindo ovas do Horto Florestal, onde existe uma estação de pesquisa de truticultura. Então a gente já compra as ovas fecundadas e trazemos para cá, para um primeiro local nosso, que a gente chama de laboratório. As ovas ficam neste laboratório por três meses, até ganharem um centímetro e meio. Só a partir daí é que irão para o primeiro tanque e demoram em média de um ano para atingirem 300 gramas, que é o tamanho mínimo ideal para pesca. A vantagem da gente trabalhar só com as frutas fêmeas da espécie arco-íris, que é o que a gente cria aqui, é que o desenvolvimento dela é mais rápido e é mais uniforme. Então, como a gente também não faz fertilização aqui, não faz a reprodução dela, então, por esse desenvolvimento mais rápido e ser mais uniforme, é que a gente optou por só trabalhar com ovas de trutas fêmeas. Daqui, saem em média uma tonelada e meia de trutas por mês, que são para o consumo interno do parque, abastecendo o restaurante e também os lagos para pesca. Então, o sashimi de truta aqui é diferente. Então, o cliente chega, vai sentar no restaurante, vão mostrar o cardápio para ele. Se quiser o sashimi, a gente passa via rádio para alguém da criação, ele vai lá, vai escolher um exemplar, vai abater esse exemplar, né? E ele vai subir para a cozinha, onde vai ser preparado o sashimi. Então, assim, mais fresco, mais saudável e mais instantâneo é impossível. E basta o anzol com a isca tocar na água e pronto. Aqui, eu garanti o almoço da nossa equipe de reportagem. Então, vamos acompanhar o preparo desse saboroso prato. A sugestão foi filé de truta ao molho de maracujá e uma outra com alcaparras. Para acompanhar, batatinha sauteia e arroz branco. Além da truta e cultura, o parque oferece diversas opções de lazer para toda a família. Como arco e flecha, pedalinhos, mini-golfe, até uma pousada, para quem pretende passar o final de semana no local. No total, são sete alqueires cercados por uma área de preservação natural. Nós estamos aqui a cinco minutos de trevo de acesso da pedra do baú. Nossa, nós estamos em uma localização muito privilegiada. A gente costuma brincar que, assim, fazer um programa completo na pedra do baú, a gente fica o convite para nos conhecer. Não dá mais para esconder a preocupação de todos com a dengue. O número de pessoas infectadas aumenta a cada dia. Os hospitais estão lotados e a população entrando em pânico com esta doença que pode levar à morte. Os prejuízos para os empresários são grandes, pois tem lojas com quatro, cinco pessoas infectadas pelo mosquito transmissor. Além de cada um fazer a sua parte, todos já sabem que não podem deixar água parada, acumular lixos, etc., as prefeituras precisam tomar atitudes mais rigorosas. Acredito que uma campanha em conjunto, abrangendo todas as cidades da RM Vale, possa ganhar mais força e conscientizar melhor a população sobre as ações para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Uma outra solução pode ser o mosquito transgênico, que foi liberado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança para combater a dengue no Brasil. Os mosquitos são geneticamente modificados para serem estéreis, de modo que, ao copularem com as fêmeas do Aedes aegypti na natureza, bloqueiam a reprodução da espécie. Testes realizados em dois bairros da cidade de Juazeiro, na Bahia, resultaram em uma redução de 90% do número de insetos transmissores da dengue nessas localidades. Então, vamos unir forças e todos juntos combater essa doença. E o programa de hoje termina aqui. Você também pode assistir essas e outras reportagens pelo nosso site, portal 5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você! Transcrição e Legendas Pedro Negri